Não um contra o outro. No meio de semana na Libertadores, são Corinthians e Cruzeiro, que hoje se enfrentaram com times reservas. Alguns titulares entraram no decorrer do jogo, mas a base era reserva. E o Jota Júnior conta pra gente como foi. Cruzeiro 0, Corinthians 1, em Cuiabá. Jotinha. Wagner Love. Caindo o Wagner Love. Tá ganhando a defesa do Cruzeiro. Que chegada do Corinthians, agora com o Wagner Love. Aí o Edilson. Levantou. Fica a bola pro Danilo. Levantamento pra dentro da pequena área. Tirou o Bruno Rodrigo. Olha o Edilson. Serbento. Deixa ele dominar o Cristian. Que passa o Pedro. Agora o Henrique. Tá ajeitada pro William. Saiu do marcador. Engatilhou e bateu. Henrique. Henrique. Bate. Pegou. Passou. Mike. É que dá no corte do Mike. Que peço pegou. No chão ali. Bateu o partido pelo Malcolm. Chegou o Edilson. Bate forte. basão. E que dá no corte do Michael. Pintas. Bate. E que dá no corte do Michael. 36. E que dá no corte do Michael. Bateu o Edilson. porque a nossa característica é o nosso time e está treinando para procurar retomar. E teve do seu técnico a cobrança nesse aspecto. E marcação agressiva nos setores, porque também é característica nossa. E peço para a torcida não faça absolutamente nada com o Guarani, de provocação para o torcedor, para os atletas, porque eles foram do mais alto nível conosco. E só jogaram futebol, foram leais dentro do campo e nos venceram, porque nos primeiros 90 minutos foram melhores. Nós queremos ser melhores no segundo para poder reverter. Esse é o nosso objetivo. E com sim, com o carinho do torcedor. Só que assim, está muito sofrido para o Wagner jogar, não está fluindo o futebol dele. É isso. E o autor do gol, que substituiu o Wagner Love, o paraguaio Romero, que também não goza de lá muita confiança do Tite, não. Foi elogiado depois do jogo. A gente vai ouvir o que o Tite falou sobre o Romero ter ficado no banco, esperado a chance dele e ter entrado para fazer o gol da vitória. Fala, Tite. Nós, quando estávamos no vestiário agora, e o sentido maior era de os atletas falarem, porque eles são os protagonistas. A referência foi feita a ele. Eu, em seguida, não é o técnico que dá. E uma das características do vencedor é a persistente. Ele voltou para si, ficou trabalhando, ficou aguardando, recusou a possibilidade de saída para outras equipes, porque entendia que aqui, no seu lugar, comeu a massa, não foi indisciplinado, não deu pio na imprensa, não pediu para assessor de imprensa falar, nem para empresário dele dar pitaco e largar pio em volta. Foi trabalhar. É exemplo daquilo que tem. Isso não lhe assegura nada, mas lhe assegura o reconhecimento de quem comanda. Isso ele tem, porque ele é atleta e pessoa de alto nível. Essa é a primeira observação e merece essa observação.